A Prefeitura de Belo Horizonte nessa atual gestão, ela tornou a questão da cidade inteligente um programa de fato que reúne cinco grandes eixos que vão desde de fato governança e relacionamento com o cidadão, mobilidade, sustentabilidade, meio ambiente, desenvolvimento econômico, justamente porque a cidade tem um potencial muito grande para casar tecnologia com serviços públicos e desenvolvimento econômico de soluções que contribuem para a cidade se tornar mais inteligente. Hoje a gente tem um programa na gestão municipal que se chama Belo Horizonte Cidade Inteligente, a Prodabel é a gestora desse programa e dentro desse programa estão todas as secretarias, cada uma nem que seja com um projeto menor. A Prodabel como atividade meio, ela atende as secretarias que no final das contas sempre tem o objetivo de atender o cidadão. Além disso, na hora que a gente fala cidade inteligente, a gente pensa também em tecnologia, mas não é só tecnologia. A cidade inteligente é aquela que consegue aliar uma infraestrutura adequada com serviços para a população, gerando qualidade de vida, tornando uma cidade mais humana, sustentável. Belo Horizonte, por exemplo, também se destaca na área de segurança alimentar, de agricultura urbana, de agroecologia, tem feito um investimento muito grande nesse sentido. A parte tecnológica que está embutida no termo cidade inteligente, a Prodabel acaba ajudando esses órgãos a desenhar.